Eu dividi o vídeo pra não ficar um vídeo muito longo Eu vou fazer um vídeo pra não ficar um vídeo Do you see what they're working on downstairs? Get him! Move back! Don't let him pass! I'm Ed Rubeck! We're going to need some help here! I'm going to smash your face in! I can't see! I'm down! Move back! Okay, move! Go! He sank me! Where's her bloody? Pull back! Pull it back! To the left! Oh, I'm fucked! Bloody hell! F***, F***! Send in the others! F*** this! Forget it! I can't! He got me! Oi, F***, OPEN IT! OOF! He's throwing us here! He's going to take down the pudding! He's going to take down the pudding! ешь! No, no. It's not going to take a punch! A CIDADE NO BRASIL O jogo é mais ou menos nesse mesmo estilo, é só… Ao, 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 ao... Eu nunca joguei Sergonzoso 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 O que é isso? O que? O que que? O que? O que? Não! O que é isso? É, eu esqueci de salvar, né? Eu esqueci de salvar, né? É, eu tenho que ser esperto, pô. Eu tenho que pegar tudo, cara. Porque numa realidade, tudo é escasso, então eu tenho que pegar tudo. Eu tenho que pegar tudo, eu tenho que pegar tudo, eu tenho que pegar tudo. Eu tenho que pegar tudo, eu tenho que pegar tudo, eu tenho que pegar tudo. Eu tenho que pegar tudo, eu tenho que pegar tudo, eu tenho que pegar tudo. Eu tenho que pegar tudo, eu tenho que pegar tudo. Eu tenho que pegar tudo, eu tenho que pegar tudo. Eu tenho que pegar tudo, eu tenho que pegar tudo. Eu tenho que pegar tudo, eu tenho que pegar tudo, eu tenho que pegar tudo. Eu tenho que pegar tudo, eu tenho que pegar tudo, eu tenho que pegar tudo. Eu tenho que pegar tudo, eu tenho que pegar tudo, eu tenho que pegar tudo. Eu tenho que pegar tudo, eu tenho que pegar tudo, eu tenho que pegar tudo. Eu tenho que pegar tudo, eu tenho que pegar tudo, eu tenho que pegar tudo, eu tenho que pegar tudo. Eu tenho que pegar tudo, eu tenho que pegar tudo, eu tenho que pegar tudo. Eu tenho que pegar tudo, eu tenho que pegar tudo, eu tenho que pegar tudo, eu tenho que pegar tudo. Eu tenho que pegar tudo, eu tenho que pegar tudo, eu tenho que pegar tudo, eu tenho que pegar tudo. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso?